Como sempre, eu gosto de motivar o raciocínio, o pensamento. Eu quero que vocês façam a seguinte pergunta. Por que a Organização Mundial de Saúde agora não vacina nem mais crianças, nem adolescentes, nem adultos sadios? Por quê? Porque viram que não trazia benefício? Eles alegam que o que eu falei lá atrás, em dezembro de 2021, que a Omicron oferece casos mais leves, o que é verdade. A infecção pelo Covid tem a melhor imunidade do mundo, o que é verdade está documentado. Então, quer dizer, eles alegam que já todo mundo também, já a maioria das pessoas tomou vacina e estariam protegidos. O que a gente não viu na prática é isso. Eu tratei, eu não vi na prática. Na época da Delta, peguei muita gente imunizada, que me deu muito trabalho, e também sem vacina, que me deu muito trabalho. Então, é o seguinte, o fato que para mim é bola para frente, eu quero só que vocês pensem e decidam, e decidam se vale o risco-benefício. Veja o que o mundo está fazendo. Agora, você concorda comigo que se fosse, não tivesse malefício nenhum, se não existisse risco, eles iam continuar vacinando? É porque eles perceberam, isso está no ar, que existe o risco, sim. Todo mundo sabe, até o fabricante, só que é maior do que o fabricante falou. Então, eu quero que vocês pensem bem os prós e contras, antes de tomarem uma decisão. Porque o mundo mudou muito, ou você vai na fonte, ou tudo é fake news, seja de um lado como do outro. E graças a Deus, eu vi a doença, eu vivi a doença, então a fonte que eu tenho são os meus olhos. Então, é isso, gente. Quando as pessoas também saem para agredir, rotular, é porque não está havendo discussão de ideias. E quando existe discussão de ideias para o bem comum, todos crescem. Quando existe agressividade, todos se apequenam. Então, é isso. Vamos em frente com otimismo sempre.